E na parte da tarde foi realizada uma reunião entre os vereadores, comerciantes e o secretário de trabalho de Cuiabá para definir quais as medidas que devem ser tomadas para resolver essa questão dos ambulantes do centro da capital. Na ocasião, o secretário de trabalho e desenvolvimento econômico de Cuiabá, Elias Andrade, esclareceu que as notificações foram enviadas pela Secretaria de Meio Ambiente. Ele, inclusive, agendou para o início da próxima semana uma nova reunião com o gestor da pasta, que suspendeu a notificação até resolver a questão. Nós vamos na segunda-feira reunir quatro secretarias para tratar em conjunto dessa situação e eu tenho certeza de que o bom senso irá vigorar e de maneira pedagógica nós vamos encaminhar uma solução que seja adequada tanto para a legislação da cidade, porque a cidade tem leis, elas precisam ser cumpridas, mas também que isso não possa trazer prejuízos às pessoas que dependem dessa atividade para manter suas famílias. O secretário esclarece que há um projeto de lei que prevê o cadastramento de todos os vendedores ambulantes de alimentos e ainda regulariza a situação deles. Porém, ele reconhece que o processo demanda certo tempo e por este motivo ele dará o suporte aos comerciantes. Todo procedimento regular, seja do ponto de vista trabalhista, seja do ponto de vista de localização importante de uso do solo urbano de Cuiabá, seja do ponto de vista sanitário, para que essas pessoas possam desenvolver a sua atividade de maneira segura para todos, para eles como comerciantes e para a população que é a mais beneficiada. É esse o sentido que nós estamos dando aqui na Secretaria para regularizar de vez e revitalizar de vez a situação do vendedor ambulante, que é uma realidade em toda a cidade brasileira, na cidade de Cuiabá. Além da Secretaria de Trabalho, alguns vereadores por Cuiabá também se engajaram nesta causa. Dilemário Alencar, do PTB, Haroldo Cusay e Wilson Queroquero, ambos do Solidariedade, participaram da reunião e garantiram fazer o intermédio com o executivo. A presidente da associação reconhece que este apoio é importante no processo e agora espera um resultado positivo. Estamos sentindo mais tranquilo, né? Porque a gente sabe que a Secopa está vindo e nós vamos ter que arrumar a casa, organizar. Mas isso não dá o direito de chegar e dar notificação e pedindo para que os vendedores ambulantes saiam do seu ponto. Eu acho que primeiro tem que ser estudar no local, ver aonde que eles vão ficar, porque são vendedores que trabalham já há mais de 20, 15 anos, 10 no centro. Então não pode chegar e ir tirando assim.